E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft e Poké Heroes aqui no canal E é o seguinte galera, dessa vez aqui nós vamos treinar o nosso Oliver Queen pra ele finalmente virar o Arqueiro Verde Então mano, acompanha a gente aqui, se você curtir não esquece o likezinho maroto, de compartilhar o vídeo com algum amigo E se você for novo não esquece de se inscrever, tamo junto e partiu! Vamos lá então galera, é o seguinte, hoje nós estamos aqui com o nosso Oliver Queen, nosso Rowlet, recém-nascido com um aninho só Ele é Hilde, manos, olha como é que ele é filhotinho, como é que é o tamanho dele, imagina depois de evoluído como é que ele vai ser, beleza? E manos, eu já tinha falado com vocês a minha estratégia mais ou menos pra ele, pro próximo, pra quando ele virasse o Arqueiro Verde Ele vai ser um atacante especial e não um atacante físico A diferença do ataque físico pro especial na base dele ali é bem pequena, é bem pouca, quase não faz diferença Treinando ele direitinho vai tá bom E os ataques especiais que ele pode aprender tem muito dano, são muito fortes, então isso é muito útil Então é o seguinte galera, bem, vocês já viram eu pegando as duas últimas Insignias aí, a do Vulcão e a do Trovão, né? Teremos mais Ginásios, eu vou completar os oito Ginásios Mas agora é a preparação pro próximo evento galera, o evento que eu mesmo planejei, não vou explicar agora No dia do evento vocês terão uma explicação de como ele vai funcionar, beleza? Mas é o seguinte galera, um maninho aqui comentou no vídeo de segunda-feira Pra eu pedir pro Cegara me explicar como é que ele tinha colocado os Pokémons nos quadros, né? Na casa dele E ele me explicou o Cegara que é através disso daqui, de uma câmera Tem como construir câmeras aqui galera, eu não sabia, tá? Ó, deixa eu ver aqui, câmera Aqui ó É assim ó, que constrói, tá? É bem tranquilo, uma redstone, um painel de vidro, os alumínios batidos e um botão Tá? Bem tranquilo mesmo E também tem o... como fazer o filme Que é o que vai tirar a foto do Pokémon Que é através de tinta preta Redstone e papel, tá legal? Eu fiz vários e tirei de todos os meus Rotons galera E olha só como é que tá Aqui vai ser o meu lado, né? O lado aqui do trovão vai ser o lado do Flash Pra quando eu estiver batalhando aqui dentro E olha só que bacana galera Temos aqui os três Pokémons Pra representar os Pokémons iniciais do Rotom, né? Que são os elementos de água, fogo e planta, beleza? Eu acho que é assim que eles são apresentados O de água tá sempre no meio, o de fogo e o de planta nos cantos Eu não sei, tô chutando, beleza? Quando você vai escolher o seu inicial Mas tá aqui E do outro lado, no lado do desafiador Temos o Rotom de gelo O Rotom normal, que é fantasma, né? E o Rotom voador, beleza? Tamo aí, galera Ficou bem bacana Eu curti muito a ideia Então muito obrigado quem deu a ideia, beleza? De novo, eu não vou lembrar o nome, desculpa, tá? Desculpa! Eu queria lembrar, mas não dá Enfim, galera Muito obrigado a quem deu a ideia Se quiser deixar aí nos comentários que foi você Tamo junto, beleza? Então, manos Vamos lá É o seguinte Eu rushei a captura de dois Pokémons aqui Antes de eu gravar esse vídeo Eu não gravei a captura deles Porque eram Pokémons muito raros O evento que eu organizei tá chegando E eu não tô com o time montado Então a gente tem que acelerar, beleza? Então, vamos lá, galera Eu peguei um Infernape e um Chinchar Estou brindando eles no momento Inclusive, nasceu alguma coisa? Veio algum ovo? Ai, ai Safado Eu vou morrer aqui Não vou Não vou morrer não Não vou morrer não Não vou Não vou morrer Cadê? Cadê? Ai Apagou, beleza Enfim Pegamos um Chinchar E um Infernape Pra eles brindarem aqui Beleza? E pegamos o Slokoff E cara, esse bicho É chato De pegar, tá? Pegamos o Slokoff Fêmea E colocamos um Dito aqui Pra brindar com ele O terreno é normal Então eu só coloquei Eu não tenho saco de pegar leite Pra fazer bolo, tá gente? Desculpa Eu fiz De cerquinha de madeira mesmo Tá? Enfim Eu não lembro se tinha que ser de Dark Oak Ou se tanto faz Eu acho que tinha que ser de Dark Oak Porque tem algumas ali Que não são Dark Oak Mas enfim, galera Vamos lá Vamos treinar o nosso Rollet Que é o objetivo de hoje Até ele virar o nosso Oliver Queen Nosso Arqueiro Verde E é o seguinte Eu vou treinar ele da seguinte maneira 252 de Special Attack 4 de Special Defense E 252 de Speed Fechou a conta? Não sei se fechou não Enfim Vamos lá Se não fechar A gente coloca um pouco mais Em Special Defense Beleza? Caras É o seguinte Eu vou pegar esse daqui Que é pra velocidade Pra ajudar a brindar Esse aqui que é Special Attack E cadê de Defesa Especial? HP Defesa Especial Beleza Eu já vou colocar o de Defesa Especial Antes que ele pegue o Pokeros É, ele não pegou ainda o Pokeros E eu vou já usar ele Beleza? Porque o Pokeros Ele vai dobrar pra 8 Os efeitos que ele ganha Então já vamos derrotando Sei lá Um Ratatá aqui Pra já contar Esse Essa Defesa Especial Né gente? Cadê? Cadê o Ratatá? Aí pessoal Antes da gente começar Nosso treinamento Só tô caindo aqui De paraquedas No meio do nosso vídeo Pra avisar que Essa semana Teremos vídeos Todos os dias De Poké Heroes Beleza? Justamente Pra gente já fechar O nosso time secundário Antes do nosso evento Que deve rolar aí No fim de semana Beleza? Deve ser postado no fim de semana Só nessa semana Teremos todos os dias De Poké Heroes Beleza? Então Vamos nessa Aqui galera Encontramos um Ratatá Vamos ver se ele tá com Pokeros ainda aqui Não está Tudo bem Tá tudo ok Vamos nessa Vem aqui Ratatá Vem aqui Já toma ali um Plasma Fist Pra ficar esperto Nosso wallet Passou de nível Tá legal E ele pegou Pokeros Pegou Pokeros agora Agora resta saber Se ele pegou antes Ou depois De pegar os eveis Barra e vez Ele tá no 1, 2, 3, 4, 5 Ele pegou antes De pegar os eveis Filha da mãe Tá Eu vou pegar Eu vou deixar mais uma vez aqui E aí eu uso uma berry Nele pra ele perder Esse eveis Tá? Vamos lá Safado Vamos atacar aqui Esse Ratataboss Close Combat GG É bom que ele vai passando De nível Que é uma beleza Porque é nível baixo Enfim Vamos lá É vez 5 Tá com 24 Meu Deus Tá Mas bateu certinho Agora tá Tudo bem Vamos deixar Powerlands aqui E eu vou Atrás de Barrick Tire Special Defense Que eu tenho Eu espero Vamos lá Podia já ter aqui O ovinho Ah Eu deixei O Destiny Knot No Dito Porque ele tem Ives muito bons Eu não sabia disso Ele tá com 26 Alguma coisa assim De ataque físico Cara Nos Ives Tá com HP de 28 Ele tá Bizarramente forte Vamos lá Isso aqui Reduz De defesa Isso aqui é de ataque Isso aqui é de Special Attack Special Defense Aqui Beleza Vamos lá Também estamos treinando O nosso Rotom Eu terminando de treinar ele No caso Vamos lá 1 2 Vamos ver agora É vez Bonitinho Beleza Vamos guardar isso aqui Guardar o bichano também E vamos agora Atrás de treinar Ataque especial E velocidade Nele Beleza Agora eu posso Mano Tacar-lhe a porrada Eu acho que eu vou Na torre Fantasma Gente Pra gente treinar Mais rápido ainda O Special Attack Beleza Então vamos nessa Beleza galera Chegamos aqui Deixa eu só mandar Uma lanterna Um Isso Só pra ficar Mais clarinho aqui Porque aqui realmente É escuro pra bicho Beleza Escuro pra burro Tá ligado Beleza pessoal Vamos lá E eu tô Fazendo aqui Pokémons Que foi a opinião De vocês Vocês me deram A sugestão Desses pokémons Tanto o Rollet Quanto o Slokoff Que vai virar Um Slaking Pra virar O Gorilla Grudge Tanto quanto O Infernape Que vai virar O Nuclear Né gente Foram tudo A opinião De vocês Então muito Obrigado a todos Beleza E pessoal Os pokémons Que spawnam Aqui Na torre Dão todos Special Attack Menos A Miss Drivals A Miss Drivals Ela dá Defesa Defesa especial Se não me engano Então Razor Leaf Eu não lembro Se Razor Leaf Não é Razor Leaf É Leaf Storm Que eu preciso Vamos lá Leaf Storm Deve ser um dos Últimos ataques Cara Beleza A gente tem que Ficar atento Porque a gente Também não pode Passar nível Do Rollet Sem Desperdizar EVs Né cara A gente Assim que bater O máximo de EVs De Special Attack A gente já tem que Ficar esperto E colocar Pra treinar A defesa A velocidade Né Vamos lá EVs 5 Estamos com 100 De Special Attack Já Tá ligado É muito rápido Porque o Chandalure Ele dá 3 pontos E o Raunter Dá 2 De ataque especial Então cara É muito pontinho Tá ligado Eu só tenho que Ficar ligado Pra não Batalhar Contra uma Miss Travels Só isso Galera Tá evoluindo Nosso Rollet Já Ele chegou Nível 17 E vamos ver O bichão Evoluindo Vamos lá Vai Rollet Você consegue Manda ver Meu amigo Já foi pra Segunda fase Tá indo pra Fase emo Do Oliver Queen Tá ligado A fase que ele Foi pro Queen's Gambit Lá E o E o navio Afundou É esse daqui Quando ele ainda Era um pirralho Leite com pera Tá ligado Mas já já Ele vai melhorar Isso daí Vamos só ver Aqui os Evês Como é que tá Evês 5 140 Tudo bem Tá Tá tudo certinho Por enquanto Vamos nessa Derrotamos O Chandaluri Já apareceu Um Raunter Aqui pra brigar Com a gente E é bom Que tá com Poqueros Então todos Esses pontos Que eu tô falando Que o Chandaluri Dá 3 O Raunter Dá 2 Tá sendo tudo Dobrado Então ao invés De 3 e 2 É 6 e 4 E além dos 4 pontos Extras De EVs Que eu tô ganhando Com o nosso Bracelete E que também Não são 4 Bônus São 8 Isso é ótimo Gente Isso ajuda demais Tá ligado Então enfim Vamos lá Imagino que agora Já esteja bem próximo Bem próximo mesmo Do 252 252 é o máximo Que ele pode alcançar Né gente Vocês já sabem Eu taquei o Pokémon Errado Não morre não Vai Não é que não morreu Mesmo não Mas ficou Poison Safado Próxima Fizz Beleza Show Deixa eu dar um Pokeril Aqui Que eu acabei de ver Não deu pra dar Pokeril Safado Que eu acabei de ver Que o nosso Pokémonzinho O nosso Oliver Queen Também perdeu Um pouquinho De vida Porque ele bugou lá Vou nessa Mano Tem um Gengar lendário Aqui Mano Não tem como eu pegar Esse Gengar lendário Tá Já vou avisando vocês Ele é ultra rápido Eu teria que estar Com a Lakazan Mega Aqui pra batalhar com ele Tá Mas eu vou levar uma surra Só pra vocês verem Vou nessa Plasma Fist Olha Não é que eu ataquei primeiro E ele me deu a headkill Beleza Vamos lá Dragon Rush Shadow Ball Machucou Mas não matou Dragon Rush De novo Não deu certo Vamos de Uber Flare Blitz Não sobrevivi Frostless Frostless Tá nível 64 Inclusive Ela é parte Da nossa Equipe Secundária Ela vai ser A nossa Agora já era É GG Tá bem Chegamos perto até Enfim Vamos lá A Frostless Será a nossa Nevasca Né pessoal Então Já estamos aí Com três pokémons Aqui da nossa equipe Né cara Que vai ser a nossa Speed Force Sendo ela O Rotom O nosso Oliver Queen Que é o nosso Rolet Que já evoluiu Na verdade Pra Dartrix Não sabia que o nome dele Era esse Da evolução do Rolex Do Rolet Enfim Vamos lá Deixa eu ver aqui É vez Não deu pra calcular É vez Tá Barra e vez Cinco Ah Já foi a batalha Safado Deixa eu puxar Essa porcaria Beleza galera Já lotou Os EVs aqui Do nosso Dartrix Então vamos trocar Agora Pra Speed É speed Essa Speed Beleza Então vamos lá Eu deveria ter trocado Quando eu vi Que tava 230 Que eu ia continuar Upando Special Attack Aqui Enquanto isso Eu já ia pegando Os pontos extras De speed Mas eu vou fazer o seguinte Já que eu não fiz isso Já que estamos lotados De special attack Tem uma pokebola aqui Mas eu acho que eu já peguei Nós vamos agora Atrás De Ratatais Né E Ratcates Que eles dão speed Então Pikachu também dá speed Se não me engano Ou ele dá special attack Eu não me lembro É eu já peguei Essa pokebola Beleza Vamos lá Vamos lá pessoal Vamos batalhar aqui Contra os ratatais Muito loucos Beleza Eu nem preciso Usar flare blitz Né cara Eu tô dando dano No meu Meu Uber à toa Né gente Vai quebrar nosso Uber Vai cair o pneu Não pode Vai cair a roda No caso Não pode Tem outro ratatai aqui Vamos lá Mais fácil de localizar Ratatais assim Em Ratcates também Flare blitz é o suficiente Pra matar Não é Eu só não ataco antes Beleza Enquanto isso Eu vou pegando Os EVs aqui Muito loucos Que Ah não Um pokémon É uma árvore Beleza Pessoal Um ratatai aqui Um raticate aqui Na verdade Vamos lá E galera Já respondendo Uma pergunta Que eu acho Que eu tenho certeza Na verdade Que vocês vão fazer Do por que Do por que Eu ter capturado Em off O Foi o Shinchar E o Slokoff Cara O Shinchar O Shinchar Não O Slokoff O Shinchar Foi só pra acelerar O processo Porque É muito fácil De capturar ele E não daria um vídeo É bem simples Agora O Slokoff É o contrário Spawnou um de Eu tô sozinho Não Não tô sozinho Tá Achei que tinha Spawnado aqui Um Latius Oxi É O Shinchar É até que simples De capturar Tão simples Que não valeria um vídeo Né Ele é muito fácil De se encontrar Mas o Slokoff O Slokoff Que é a pré evolução Do Slaking Meu amigo Teoricamente Ele é comum Mas ele só Spawna Em jungle Né Em selva E cara Não sei se vocês entendem Em selva E ele não Spawna em árvore Ele spawna Só no chão Caras Eu não sei se vocês conhecem Minecraft Mas você procurar Coisa no chão De uma De uma jungle De uma selva É impossível Tá Eu tive que ir derrubando Árvores Pra abrir caminho Pra ficar visível Porque o bicho Passa por baixo Das árvores E as árvores São muito baixas Então literalmente Cara É impossível de enxergar É muito difícil mesmo Então eu fiquei Um tempo aqui Em off E encontrei Dois Dois fêmeas Dois Slokoff Fêmeas Capturei Viu com os melhores Ives E tô brindando lá Junto com o Dito Pra ver se pega um Na nature certa Se não me engano A nature que eu quero Pra ele É o naive Né galera E aí nós vamos ver Qual a estratégia Que eu vou fazer Com ele depois Beleza Vai ser uma estratégia De pokémon físico Né Isso é lógico Se não me engano Eu capturei Um adamant E um calme Não 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 O adamant Foi o Tintar Que eu capturei Eu capturei Um calme E um rest Dois Slokoff Mas então Vamos nessa Cara Eu vou dar Aquela acelerada Galera E volta aqui Quando O nosso Oliver Queen Evoluir Beleza E aí virar Um arqueiro Verde Então só Vamos Nossa galera Falta Um ponto De speed Pra ele Completar E eu vou Fazer o seguinte Eu vou tirar Isso daqui Vou colocar Isso de volta Porque realmente Eu não sei o que acontece Com o Smogon Eu acho que deve ter Sido mudado Esses números De EVs Porque ó O limite É 510 Mas o número Que bate ali Ó 252 Mais 252 Dá 504 Mais 4 Dá 508 Então tem dois pontos De EVs Que são discrepantes Sabe Que não saem Eu não sei Por que Que isso Acontece Mas acontece Enfim Vamos lá Matamos aqui O Ratatá E vamos nessa Barra e Vez 5 E agora Deu ruim Porque ele foi Pro de defesa E não pro de speed É um ponto só Não tem problema não Tá Era pra ele ter ido Esse ponto Pra speed antes Né Mas tudo bem Faz sentido Tá Vou fazer o seguinte Galera Eu vou lá pra casa Vamos fazer isso bonito Né Eu vou lá pra casa Vou comer A A A Barry Que tira A EV de special defense Vai tirar tudo Vai zerar Eu vou fazer Esse um ponto de speed E aí depois Eu vou pegar De defesa Então vamos nessa Vamos lá galera Só dar umzinho Beleza Vamos colocar aqui Barra e Vez 5 E Tá show Beleza Então vamos guardar Isso aqui de volta E Vamos nessa Só pegar um Ratatá Aqui na porrada E aí depois A gente coloca O bracelete Ali de volta E pega Pode ser outro Ratatá Também Tanto faz Outro pokémon Pra completar Com special defense Beleza Então vamos nessa Cadê Aqui ó Tem um Ratatá Aqui GG Só pra confirmar É vez Opa É vez 5 Beleza Tá bonito Agora Vamos só Colocar isso Daqui Nele Pra completar Os Evez De special defense Dessa vez Cara É só pegar Um Ratatá Já que ele tá Com pokéros Ele vai pegar 8 pontos Que na verdade Vão ser 6 Porque é só O que falta E aí ele vai Vai completar Bonitinho É só encontrar Mais um Ratatá Vamos nessa Beleza Pessoal Dá pra ver ali Os Evez Completaram Agora do nosso Oliver Queen Beleza Então vamos lá Guardar esses itens E agora sim Vamos pra torre Fantasma Treinar ele Até ele evoluir Que é no nível 36 Beleza E aí em off Eu vou treinando ele Em conjunto com Com a nossa Nevástica E com a nossa Speed Force Até eles Baterem o nível Necessário Show Que seria o nível 70 No caso Pro nosso evento Né galera Então vamos nessa Nada de ovinho Aqui ainda Cara Eu tô esperando esse ovo E vai ser um problema Porque eu tenho que Tem que pegar O negócio certo Tá ligado Esse vai ser Tenso demais Enfim Aqui não saiu ainda Também não Né Saiu Saiu o ovo Beleza Então nós podemos Já pegar o ovo De Slow Coat Slow Coat Slow Coat Eu não sei como é que fala Porque é TH É difícil Tá E aí Se tudo der certo Vai sair um Naive E aí a gente faz O nosso Gorilla Grodd Muita gente pediu Pra eu fazer também Ó Um Caraca Panguru Se não me engano Pro Como Gorilla Grodd Galera Não temos Oitava geração De Pokémon Aqui Panguru Se não me engano É a oitava geração É Sword and Shield Não está no jogo Tá bem A gente não atualizou Eu sei que existe Versões de Pixelmon Já Com a oitava geração Mas nós Não atualizamos A versão de Pixelmon Depois de ter a série Iniciada Porque isso pode dar Muito bug no servidor E pode dar ruim Pra gente criar o conteúdo Então a gente Define O mod Do Do Pixelmon E aí depois A gente não atualiza mais Tá ligado Quando começa A A série Galera Então Bem Enfim Vocês entendem Vamos lá Não temos Oitava geração Aqui Vamos indo Pra Seria até Uma ideia Melhor Porque ele é Psíquico Também Não é só Um gorila Mas Enfim Não tem Show Vamos logo Aqui Treinar o nosso Oliver Queen Até ele evoluir Então vamos nessa Beleza galera Já foi aqui Nossa Foi no nível 34 Que ele evoluiu Caramba Vamos lá Então Nosso Oliver Queen Está evoluindo Para um grande Arqueiro Verde Um grande Heróico Arqueiro Verde Beleza Ele vai ficar Gigantão Porque ele é Huge Eu não sei Como que o Monta Nossa Ele ficou do meu Tamanho Ele nem cresceu Na verdade Né Tudo bem Spirit Ih rapaz Spirit Shackle Vem Colocar no lugar Do coisinha aqui E vamos lá Calma que eu estou Dentro do Pokémon Isso está errado Vamos atacar aqui O bicho Beleza Voltou para a Pokébola Voltou para a Pokébola Vamos voltar para a casa Ih rapaz Aqui é difícil Já vou ter te catar pelo pé Mano Vamos lá Vamos voltar aqui Para casa galera E vamos dar uma olhada No nosso Arqueiro Verde Beleza Cara Eu sinceramente fiquei decepcionado Com o tamanho dele Ele bebezinho Já estava gigantesco Eu achei que ele ia crescer mais Mas enfim E ele evolui no 34 Eu achei que era no 36 Tudo bem Mano Olha ele aqui Já está com a flechinha aqui Braba Com o capuz Meu amigo E ele é Do meu tamanho Né gente Eu achei que ele seria maior Mas tudo bem Eu já já vou trocar o nome dele Na verdade vou trocar agora Beleza Vamos lá Deixa eu voltar com ele aqui E vamos nessa Deixa eu dar o rename aqui Eu deixo de Oliver Queen Ou Arqueiro Verde Galera Por enquanto eu vou colocar Green Arrow Opa A foto não é Que é Arqueiro Verde Em inglês Beleza Mas Cara Eu imagino que Oliver Queen Caiba Agora Arqueiro Verde Eu acho que não vai caber Galera Eu posso colocar A.Verde Né O Oliver.Queen O.Queen Né Uma coisa assim Galera Mas enfim Por enquanto ele está Como Green Arrow Será treinado Tanto ele Quanto a Frostless Quanto o meu Rotom Serão treinados Até o nível 70 Até esse final de semana Em off Beleza O que nós temos que fazer Agora Além disso É Chocar os ovinhos Dos nossos pokémons Que estão aqui Meu Deus Eu vou acabar morrendo Aqui ó Já tem ovinho Beleza Vamos inclusive Colocar aqui no PC Os nossos Pokémons Do segundo time Beleza Que ficarão aqui Show E vamos pegar Esses ovinhos aqui Que também fazem parte Do nosso segundo time Beleza Vamos nessa Nosso segundo time Está quase completo Galera Se vocês pensarem São o que São cinco São cinco São cinco equipes São cinco pokémons Falta um Eu pretendia fazer um lendário Ou o Thundurus Para ser o nosso Zoom Ou o Rupa Para ser o nosso Sisko Ainda podemos ter um terceiro time Depois disso aqui A série ainda Não está para acabar Beleza Então a gente pode ver Qual vai ser Bem Deixa eu só ver aqui Como é que está os IVs Dos nossos pokémonos Né IV4 Fraco Fraquinho demais Ainda mais que esse é ataque físico Se não me engano Os dois eu acho que são ataques físicos Tanto o Chinchá Quanto o Slokoff Serão ataques físicos Apesar de não ser Adamant Né IVs Cinco Ó Esse aqui já está com ataque Vinte e cinco Vinte e três Com o Special Defense Vinte e oito Já está mais ou menos Bom né Vamos ver se eles vêm Com a natureza certa Mas galera É isso aí Beleza Espero que vocês tenham curtido Mais um videozinho De Poké Heroes Aqui no canal Lembrando Amanhã teremos mais Beleza cara Saiu Já ontem Na terça-feira O episódio que era para sair hoje Que era no ginásio Esse daqui saiu hoje Teremos um amanhã E outro sexta E provavelmente mais um no sábado Beleza Para a gente correr com isso aqui E ficar com a nossa equipe pronta Então é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido Mais um videozinho Dessa série top Que eu estou gostando demais De produzir para vocês Espero que vocês também estejam curtindo Se curtiu não esquece do likezinho E de compartilhar para um amigo Além disso não esquece de dar uma olhada Na nossa descrição Na descrição do nosso vídeo Onde tem os links Do meu canal de lives E do meu grupo no discord Onde eu converso com a galera Aviso quando vai sair vídeo Aviso quando vai sair live Beleza Então mano Entra lá Para não perder nenhuma chance aqui Beleza Então galera Tamo junto Eu vou ficando por aqui Até a próxima Valeu e fui